Então, a gente volta com informação, prestação de serviço e prêmios. Ah, mas quem não gosta de presentes? Vamos lá, a produção já sapeca na tela, Gui Rangel. É dia 29, dia 29, no auditório da AMS. Sete da noite estaremos por lá, acompanhando essa palestra incrível sobre futurismo. O que reserva o futuro dos negócios? O que reserva o futuro para o seu trabalho? Para o meu e para o seu trabalho? Como é que vai impactar a inteligência artificial? E por aí vai. Vamos lá, um par de ingressos para Gui Rangel, saindo para quem? Atenção! Vanildo, Vanildo Begueline. Vanildo Begueline, é, Vanildo Begueline, final do telefone 5230. Vanildo Begueline, nossa produção vai entrar em contato contigo para organizar e te entregar esse par de ingressos aí. Vanildo Begueline, obrigado por acreditar nas nossas promoções. Pois. pois. randpetобы. rial Samuel. Obrigado.